Bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui outra vez nesta manhã de um domingo pós-natal. Enfim, para refletirmos juntos todos sobre as verdades eternas que nos sustentam a todos. Isso me parece ser o alimento da própria alma. Mas antes quero agradecer pela presença de todos, a presença física de todos aqui na nossa casa. Também a presença dos nossos amigos que nos assistem pela internet, pelas mídias sociais da nossa casa espírita. Então sintam-se igualmente abraçados e sejam todos bem-vindos. E que nós possamos todos indistintamente alcançar, sentir um pouquinho das verdades que nos serão a todos transmitidas no dia de hoje. Bem, agradeço também a direção da nossa casa espírita por mais esse convite, pela confiança de sempre. É sempre, como disse, uma alegria muito grande participar, contribuir, ainda que humildemente, com os trabalhos da nossa casa espírita. O tema desta manhã, conforme nós já estamos podendo observar aí no telão, o propósito da vida. Mas a respeito do próprio tema, eu vou deixar para falar daqui a pouquinho. Ele é muito mais abrangente do que possa inicialmente parecer. Mas vamos fazer aqui a nossa prece inicial, elevando os nossos pensamentos, silenciando a nossa mente, buscando efetivamente a sintonia com o momento presente, que aliás, será objeto também de algumas reflexões, mais a pouco. O importante é nós mantermos essa conexão. Deixarmos o mundo lá fora, recolhermos-nos em nós mesmos, e assim, ao ferir, alcançar, sentir a presença de Deus, que nunca está fora de nós. Elevemos, então, mais uma vez, o pensamento, e vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver, além das aparências, teus filhos, como tu mesmos os vês. E assim, não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos, se achegarem de mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decorso deste dia, eu te revele a todos. Que assim seja. É uma linda oração, né? Oração do amanhecer. Não só bela na estética, na aparência, mas de uma profundez, que nós precisamos, em cada palavra, buscar o alcance. O propósito da vida. Como eu disse, a abrangência aqui vai um pouco além do que poderia, né? Se pensar a respeito do tema. Quando nós falamos em vida, a que vida nos referimos? Apenas a vida biológica? É a que, num primeiro momento, é a que nos vem, né? A vida biológica. Essa vida que nós sentimos em nós mesmos. Esse pulsar que nós sentimos em nós mesmos. Mas o universo todo é uma vida. A vida é o movimento, é a força que move, que evoluciona o próprio universo. Isso é a vida, é a força do Criador presente em cada partícula que existe nesse universo. Circunstancialmente, nós também revestimos-nos dessa vida. Essa vida que se transforma, né? Na medida em que se afasta da própria mente do Criador, ela se densifica e vai se expressando numa multifacetária, né? Ou seja, ela vai adquirindo infinitas formas de expressão. cada uma dessas formas, embora passageiras, embora impermanentes, as formas, não a essência, mas servem para atender um propósito maior, que é justamente o propósito da própria criação. Propósito esse que talvez ainda, né? Nós não estejamos ainda tão preparados para capturá-lo, né? na sua essência. Mas há um propósito divino, sem dúvida, né? E um dos exemplos, me parece, seja a própria vida que nós experimentamos. E através da qual, ou por meio da qual, nós haveremos de alcançar aí a evolução, a perfeição, conforme está lá no livro dos Espíritos. Então, essa vida que sustenta todo esse arcabouço do universo, essa vida, nós a experienciamos do ponto em que nós nos encontramos, né? Haveremos, sim, de experienciá-las de outras maneiras, talvez mais sutis, mais aperfeiçoadas, mais quintessenciadas. sim, haveremos, na medida em que evoluirmos, afinal de contas, a evolução é o propósito primordial desse universo manifestado. E quando nós passamos a tentar compreender a vida com essa magnitude, nós sentimos, nós sentimos uma presença interessante, parece que algo inicia-se a transformar em nós para melhor, ou seja, me parece que nós atraímos com esse pensar, com essa tentativa de alargar essa compreensão em torno da percepção da vida, me parece que nós atraímos um dever, há um só tempo, um dever e uma reverência. Um dever porque o próprio entendimento da vida nos impele, nos compele a algo maior. Nós nos sentimos obrigados a sairmos do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo, da nossa, muitas vezes, egolatria e pensarmos um pouco mais naquilo que nos circunda, no universo que nos circunda. Então, essa compreensão nos traz o dever de darmos um salto de qualidade, ou seja, sairmos do ego e buscarmos algo mais abrangente, algo mais universal. E isso, inelutavelmente, indubitavelmente, nos traz crescimento. Crescimento significa segurança nos caminhos ou diante dos percalços da vida. Outro aspecto que me parece também atraído por esse princípio, ainda que pálido de compreensão, é justamente a reverência. Nós passamos a ter uma reverência maior, não só pela criação, mas, sobretudo, e primordialmente, pelo artífice disso tudo, pelo criador. Olha que interessante. Então, buscar essa compreensão, buscar o entendimento da vida como uma força motriz que evoluciona o próprio universo e da qual tomamos parte, nos atrai a um só tempo esse dever e essa reverência. E isso me parece que a pouco e pouco vai nos planificando, nos tornando plenos, nos tornando mais seguros, nos tornando mais já conscientes também do nosso propósito individual. O propósito, ele é geral no sentido da evolução, mas também é individual porque Deus, o criador ou o nome que queiramos dar essa energia, ela também guarda um propósito para cada um de nós. Bem, então, é mais ou menos com esse panorama é que nós iremos aqui desenvolver esse tema sobre o propósito da vida. eu até é que ele não está aparecendo, mas a vida ali está com o V maiúsculo, né? Bem, nesse aspecto eu trouxe aqui uma pequena imagem meu Deus, não está passando, passou? Passou. eu trouxe aqui uma pequena imagem que mostra a nossa galáxia, a nossa Via Láctea. Bem na pontinha da flecha é onde se localiza aproximadamente, segundo a ciência, o nosso sistema solar, o nosso sistema solar. Olha que linda que é a nossa galáxia, né? E apenas uma das, talvez, milhões ou bilhões de outras que existam nesse universo já conhecido, né? Já alcançado pelos instrumentos da ciência. Bem, nós estamos ali praticamente no meio, né? Entre o centro e a borda, a periferia da galáxia. Ali está, então, é uma espiral, a nossa galáxia. Tem um braço ali, é chamado braço de Órion, esse onde nós nos encontramos, né? E, interessante, o sistema solar, dentre outros tantos, milhões de sistemas solares da própria galáxia, né? Não estamos falando do universo, ele faz um giro, ele também se movimenta, nada é estático, né? Como iniciamos falando, nesse universo. Tudo flui, isso já identificavam os antigos pensadores, né? Nossos irmãos maiores, mesmo sem qualquer instrumentação física, mas tinham possivelmente um instrumento muito maior que nós aqui estamos tentando desenvolver, que é a nossa intuição, né? Que é o nosso sexto sentido. E por um motivo qualquer, pela própria dinâmica da evolução, essa nossa atual humanidade acabou perdendo ou fazendo arrefecer, né? Diminuir esse sexto sentido, mas nós estamos em busca dele e nós vamos conseguir, todos iremos conseguir. Bem, então, talvez com esse mecanismo dos sextos sentidos, eles identificavam algumas verdades e estiveram aqui em tempos remotos, desde as primeiras idades do mundo, estiveram aqui para nos trazer essas mesmas verdades, como que há pouco e pouco irem nos ensinando a respeito dessas verdades eternas, que sem eles provavelmente nós não compreenderíamos ou demoraríamos ainda muito mais para compreender, né? Então, já se identificava desde aquela época que o universo é movimento, tudo flui, nada é estático. Então, como dizia, o próprio sistema solar, solar, ele se movimenta, ele faz um giro em torno do centro, segundo a ciência, em torno do centro da nossa galáxia, da Via Láctea. E ele faz esse giro, aproximadamente, o sistema solar a 800 mil quilômetros por hora. Olha que velocidade. E não é só ele, são todos os outros fazendo o mesmo trajeto, o mesmo percurso e nenhum se choca. Todos se mantêm em harmonia, todos se mantêm em equilíbrio. O próprio nosso sistema solar com os seus planetas girando, carregando nesse giro os nossos planetas, arrastando e cada um desses planetas mantendo a sua órbita regular, mantendo também a sua própria velocidade de rotação e de revolução ou de translação. A nossa própria Terra, segundo a ciência já identifica, ela realiza mais de uma dezena de movimentos. Os mais conhecidos por nós são aqueles dois, o da rotação, que é o giro em torno de si mesmo, e o da translação ou da revolução, que é o seu giro em torno do próprio Sol, da sua estrela central. Mas existem ainda outros movimentos que ocorrem periodicamente, uns a cada 26 mil anos, outros a cada 18 mil e assim por diante. Então, tudo isso para demonstrar que nós não somos, jamais fomos o centro do universo. Nós somos apenas um dos seus partícipes. e nós existimos, nós vivemos para algo muito maior, contribuímos conforme nós veremos para algo muito maior. Nós ainda, infelizmente, a humanidade como um todo, ainda não se apercebeu dessa verdade e imagina que vive só para si mesmo. Aliás, a sabedoria antiga também já dizia que viver só para si é viver para o sofrimento. é uma grande verdade, não é? Está aí o egoísmo para nos ensinar, né? A pessoa que alimenta, que nutre ainda essa vibração do egoísmo, parece que não, mas é um sofrimento, é uma carga muito grande. Então, diziam eles, né? Aqueles que vivem só para si, vivem para o sofrimento, porque tudo que vive há de viver para algo maior. Olha que linda, né? Essa mensagem para todos nós. Eu trouxe aqui, alinhei aqui, alinhei aqui, algumas considerações com base na própria doutrina e eu vou ter de passar meio que rapidamente por elas, mas só para nós termos uma noção do que nos diz a doutrina em torno desse tema tão amplo, tão belo, quase que tão inapreensível em sua plenitude por nós, mas nem por isso nós temos de deixar, né? De enfrentá-lo, porque compreendendo ainda que modestamente já nos sentimos mais integrados nessa grande realidade que é a própria unidade universal, né? Já pensamos de uma forma mais universal, saímos do nosso egocentrismo, né? Isso é fundamental. Bem, então nós temos lá, por exemplo, né? No livro Entre o Céu e a Terra, já mudou aí, Zé? Que beleza! Obrigado! Nós temos aí no livro Entre o Céu e a Terra, quando Calderaro, né? O instrutor, ele está fazendo uma ponderação em torno da prece. E André Luiz nos relata. Então, eu trouxe um pequeno trecho, esse resumo brilhante, esse resumo fantástico, essa síntese mesmo, né? Que Calderaro nos oferece sobre toda a extensão dessa energia cósmica que vibra desde a sua origem, a mente do próprio criador, até os confins do universo. Ela parte de uma maneira sutilíssima e vai se densificando até onde seja necessário, espalhando, espargindo, né? A própria vida, a vida coletiva, inicialmente, uma consciência coletiva, depois a vida já individualizada, uma consciência individualizada, e nós estamos nessa fase da consciência individualizada, né? Segundo o próprio livro dos Espíritos. Então, essa energia que tudo alcança e tudo cria, Bem, então diz assim, Calderaro, as correntes centrais da vida partem do todo poderoso e descem a fluxo, né? Descem a abundância, transsubstanciadas de maneira infinita, transsubstanciadas de maneira infinita. E aqui, eu sempre entendo por bem ressaltar o caráter do estudo, né? Que nós devemos empreender diante de uma literatura tão nobre como estas, né? E tantas outras. Nós não precisamos ou não podemos, aliás, ficar apenas na superfície das palavras. Nós precisamos enxergar a ideia que reside atrás de cada palavra, se não do próprio texto como um todo. isso é fundamental, é ter a acuidade, a percussiência, tentar enxergar além, né? Traduzindo como aquele que realmente busca o conhecimento. E esse conhecimento, quando alcançado, esses conhecimentos que nos são trazidos por essas literaturas enobrecedoras, esse conhecimento tem o condão, tem, possui em si, a possibilidade de nos transformar. Então, continua André Luiz, aqui falando sobre Calderaro. Da luz suprema à treva total e vice-versa, temos o fluxo e o refluxo do sopro do Criador. Através de seres incontáveis, escalonados em todos os tons do instinto, da inteligência, da razão, da humanidade e da angelitude. Olha que interessante, ele traçou aqui quase que um perfil evolucionário nesse nosso plano de existência, né? Porque existem outros que modificam a energia divina. Qual energia divina? A própria força força da mente do Criador, da expressão, do pensamento do Criador, tudo é uma energia e a própria ciência hoje já vem entendendo isso, né? Tudo é energia, a matéria é ilusão, a matéria não existe, ela na verdade é apenas um estado da própria energia, né? Bem, então, que modificam a energia divina de acordo com a graduação do trabalho evolutivo no meio em que se encontram cada degrau da vida e são infinitos, né? Está superlotado por milhões de criaturas. Olha que linda, né? Essa exposição de Calderaro numa breve síntese concisa, né? Porém, sem nenhuma perda, né? De informação pra nós. Bem, isso Calderaro nos apresentando, né? Esse livro é de 1945. As grandes filosofias do passado, sobretudo as da Índia, né? Elas não dizem nada diferente disso. O universo é um todo, né? Tudo está interconectado, já nos diziam, né? Esses nossos irmãos aí do passado. E Calderaro nos ratifica isso. aqui nessa passagem do livro Entre o Céu e a Terra. Já o espírito Miramês, já o espírito Miramês, que é um um dos espíritos também, um dos nossos irmãos superiores, né? Que se afeiçoaram particularmente ao nosso país aqui, enfim, né? Ele chegou aqui ainda como encarnado no ano de de 1649, segundo consta, 1649, provindo de Espanha, né? Ele veio pra ser o porta-voz do rei de Espanha, o rei Felipe IV, se salvo engano. E, na verdade, ele veio e tudo tem um propósito, é o que nós estamos falando, né? Não foi por acaso que ele veio. Ele gostou daqui, chegou e ficou, permaneceu e trabalha até hoje na espiritualidade pelo esclarecimento, né? De todos nós. Então, Miramês, também numa obra chamada Filosofia Espírita, tá lá no volume 2, capítulo 28, onde ele discorre sobre a divina unidade. A divina unidade. Eu vou ler rapidamente. Deus é a unidade suprema. Buscando a profundidade das coisas, é o que nós estamos falando, né? Estamos tentando fazer aqui é sair da superfície e mergulhar tanto quanto possível, né? No conhecimento dessas verdades. Buscando a profundidade das coisas, vamos encontrar a matéria primitiva de onde saem todas as coisas, vibrando no seio da divindade. Ela, em Deus, é una quando sai de seu campo de força. Se podemos empregar esse termo, a partir daí se divide pelas condições do próprio ambiente. Compreendendo que no fundo é a mesma essência, porém, tomando expressões variadas com objetivos inúmeros, obediente ao comando da suprema inteligência. Quem pode dizer ou afirmar a quantidade de divisões da essência unificada do Criador? Ninguém sabe, pois as expressões desse fluido são incontáveis. Nele pulsa a vida na Terra e em todos os mundos, no espaço chamado vazio e em todas as dimensões espirituais. Em um cinetismo, ou seja, em um movimento indescritível. Todos somos irmãos. irmãos, olha que assertiva, olha que expressão está usando aqui Miramês. Somos todos irmãos. E ele não está se referindo apenas ao homem. Ele se refere à criação como um todo. Somos todos irmãos pela unidade universal de toda a criação. cada um e cada coisa vivem em dimensão diferente, entretanto carregam no centro da vida o próprio Criador, de maneira a ouvi-lo e senti-lo na sua vontade poderosa e santa. Tanto o elemento material, como afirma o livro dos Espíritos, como o elemento inteligente do universo saíram do hálito divino e estão em processo de despertamento, pois tudo e todos somos filhos da unidade divina. Olha que outra síntese fantástica, como nos alerta Emmanuel, o Espírito Emmanuel, diante de verdades tão belas, que nós são belas porque nós já principiamos a enxergar essa beleza. Em essência, elas são belas desde sempre, mas nós precisamos, pelo despertamento, enxergar essa beleza, porque é preciso estar pronto, é preciso ter uma grande vontade para receber a visita dessas verdades, senão nós estaremos no céu e nem perceberemos. Bem, isso então o Espírito Miramês nos dizendo. Lá em João também, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11, nós temos Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Jesus falando nos seus derradeiros momentos aqui na vida material, lá para os apóstolos. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. ou seja, o tudo está no um e o um está no todo. Lá em Atos, Paulo também nos diz assim, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, como declararam alguns de vossos poetas, por quanto dele também somos descendentes. Por quanto dele também somos descendentes. Então, eu trouxe procurei trazer aqui uma coletânea de informações que conduzem, que apontam para a mesma realidade, essa realidade da unidade universal, esse universalismo que nos alcança a todos e no qual também nós estamos imersos. Então, em todos os tempos se falou dessa unidade e dessa universalidade. Então, é bom, é de bom ao vitre que diante dessas realidades que escapam, que refogem, que estão além da nossa percepção ordinária, nós passemos, já com o mínimo de percepção que temos, passemos, então, a destinar uma maior atenção a essas realidades, porque isso realmente nos preencherá. Então, quando Paulo, por exemplo, aqui em Atos 17, 28, se reporta a ela dizendo que, pois nele vivemos, nos movimentamos e existimos, ele está dizendo sobre esse universo todo, esse universo manifestado, visível e invisível, mais próximo em essência da fonte originária do Criador ou mais distante, isso não é distância física, é distância vibracional. Então, e quando ele diz que, como declararam alguns de vossos poetas, ele está se referindo, essa passagem de Paulo é em Atenas, ele está lá em Atenas falando aos atenenses e quando ele diz sobre essa declaração de alguns dos vossos poetas, ele está se referindo possivelmente, segundo consta, a um poeta que teria vivido pelo menos seis séculos antes dessa passagem aqui, ou seja, no sexto século antes de Cristo, Epimenides, o nome desse poeta, que teria feito então versos dentro do quadro da própria mitologia grega, mas é exatamente isso que o poeta diz há seis séculos e Paulo reproduziu aqui, tentando aproximar aquela coletividade naquele momento falando daquilo que era conhecido da própria comunidade. Bem, o Espiritismo então nos chega no século XIX como ciência, filosofia e religião, mais especificamente como ciência e como filosofia. Tem por objetivo pela ciência a demonstração, pela filosofia o esclarecimento e pela religião a consolação. Olha que interessante. O próprio livro dos Espíritos, para quem conhece, para quem estuda, ao próprio livro dos Espíritos, Kardec denominou de filosofia espiritualista. Ele próprio designou o livro como sendo de filosofia espiritualista. E aí, diante disso que nós já conversamos, talvez nós pudéssemos nos propor as seguintes questões. você mudou aí? Mudou, obrigado. Vou desligar isso aqui. O que sou? Notem que não está perguntando quem sou. Saiu do âmbito, do ego, digamos assim. Partiu para algo mais em essência, algo muito mais próximo das origens, algo muito mais transcendente. O que sou? Eu não vou me propor a responder, é para que nós reflitamos, diante de tudo que nós vimos, dessa vida exuberante, dessa vida plena, dessa vida infinita como força motriz da própria evolução do universo, diante desse panorama que nós estamos conversando, nós podemos nos propor então essas questões, essas reflexões. O que sou? Onde estou? Será que nós estamos aqui? Lembrando que tudo é movimento. Tudo é movimento. Quando nós falamos que estamos aqui, é claro que nós precisamos fazer um exercício de digressão para sairmos do solo comum, para sairmos da terra comum, para não ficarmos chumbados, presos aqui no nosso limitado mundo relativo. Então, expandir essa percepção de consciência é fundamental para o nosso próprio crescimento. Então, quando eu digo eu estou aqui, eu não estou aqui, fisicamente falando, no sentido de que se nós considerarmos que o próprio sistema solar ele gira, ele se movimenta em torno do núcleo da galáxia a aproximadamente 800 mil quilômetros por hora, eu já não estou mais aqui. Quando estou? Em que momento estou aqui? Olha que interessante. Eu vou abordar esse tema um pouquinho mais para frente, a questão do tempo. Será que o presente existe? Por que estou aqui? Olha que essa reflexão também é importantíssima. Por que estou? qual a razão da minha própria existência? Lembrando que existir é ter saído de algo. Olha que interessante, a própria palavra em sua origem nos traduz essa ideia. É algo que sai de algum lugar. Existir é ter saído de algo. De onde nós teríamos saído? Já estávamos lá quando saímos? Por que estou? dentro do contexto da própria doutrina dos Espíritos nós vamos entender que nós estamos aqui para progredir, para aprender, para evoluir nesse estágio em que nos encontramos. Tais reflexões pode mudar aí por favor. Tais reflexões denotam e atraem ao Espírito imortal dever e reverência aquilo que nós falávamos perante a criação e seu criador fundamentalmente na base última de tudo, ou seja, lá na essência íntima de todas as coisas, de cada partícula, a existência confunde-se com a vida, pois nada é inerte e tudo se movimenta. E esse movimento incessante tem como causa a energia divina, a energia da mente do criador. o criador está todo ele na criação, como diziam, nos ensinavam e nos ensinam desde sempre, os nossos irmãos da espiritualidade maior, Deus está em tudo e em lugar algum. Olha que interessante. E esse movimento incessante tem como causa a energia divina, fonte viva por excelência. Na questão 607 de O Livro dos Espíritos, nós temos assim, não chegamos lá ainda, Isaura, mas nós vamos chegar ainda, Isaura, nossa colega, nossa amiga, que está aqui presente, estuda conosco o Livro dos Espíritos. Na questão 607 está assim, questionando, dissestes que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Parece que nós já somos inteligentíssimos, a humanidade. Temos essa impressão do nosso ponto de vista restrito, limitado, relativo em que nos encontramos, mas é o que está sendo questionado. Onde passa o Espírito nessa primeira fase do seu desenvolvimento? Respondem, os Espíritos, para quem não conhece o livro dos Espíritos ou está tendo contato pela primeira vez com essas realidades, pode às vezes até chocar, numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Numa série existências que precedem o período a que chamais humanidade. Então, nós já vivíamos antes de sermos humanos ou termos-nos como humanos? Já existíamos, não da forma como hoje, mas tudo bem, não vamos entrar no assunto aqui que não vai dar tempo. Parece que, assim, na 607a, parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Questiona. Já não dissemos, os espíritos respondendo, já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende e propende e caminha para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e nós já somos esse princípio inteligente individualizado, nós, no estágio em que nos encontramos, nós seres humanos. E ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer, é, de certo modo, um trabalho preparatório, entra, então, no período de humanização, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal, reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia. nós conhecemos bem o que significa harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Tudo é solidário na natureza. e nós ainda, né, movido por essas energias da terceira dimensão em que nos encontramos, nós ainda, né, movidos, então, pelo egoísmo, enfim, vaidade, enfim, todos esses vícios, né, nós ainda segregamos, distinguimos, discriminamos, separamos, né, enfim. 607b, esse período de humanização principia na Terra, lembra daquela imagem da Via Láctea, né, sistema solar lá perdido, né, entre aspas, no meio, ocupando o seu lugar, né, na Via Láctea, todos os planetas, enfim, né, rodeado ali de outras, outras milhões, pelo menos, de estrelas, né, muito maiores do que o Sol, inclusive, né, então, esse período principia na Terra, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, o período de humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra, olha que interessante, né, essa informação, basta nós lembrarmos dos bancos escolares, aí, né, quando estudávamos sobre a antiguidade, lá os primatas e tudo mais, né, bem, na questão 540, fazendo aqui uma base, né, científica e filosófica, trazida pelo próprio livro dos Espíritos, e alguma outra literatura também espírita que nós veremos, os Espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza, operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito de instinto, ou irrefletido impulso, só essa questão aqui comportaria, né, uma explanação bastante grande, em cada palavra que ela contém, livre-arbítrio, que é o livre-arbítrio, né, na sua essência, o instinto, né, o impulso, mas vamos seguir aqui, respondem, uns sim, outros não, né, pois bem, do mesmo modo, os Espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, tudo é útil nesse universo, primeiramente, executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material, depois poderão dirigir as do mundo, moral, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo, olha a informação importantíssima para nós, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto, então nós estamos aqui diante de uma paisagem de uma paisagem que se nos desserra, tanto quanto nos seja possível por essas afirmações que nos são trazidas pela espiritualidade, interessante que não são escogitações da espiritualidade, não são cogitações da espiritualidade ou de nós aqui diante de algo que não conhecemos e estamos fazendo conjeturas, não, são os próprios espíritos que sabem, que conhecem aquilo que estão falando, e muitas vezes nós sequer prestamos atenção, porque não estamos aptos a enxergar, aquele que vê, já dizia um aforismo antiquíssimo, aquele que vê é a medida da própria visão, então, nós precisamos trabalhar pelo aperfeiçoamento da nossa forma de ver, ver em plenitude, ver o todo, ver o volume, digamos assim, e não apenas o ponto ou no máximo a linha. Aqui nós já estamos falando de uma forma mais particularizada da nossa vida, qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição, perfeição dentro dessa faixa vibracional em que nos encontramos, porque há outras perfeições que nós sequer imaginamos que possam existir, há outros planos de existência, segundo consta pelo menos sete. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições por o espírito em condições de suportar de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Olha que interessante a encarnação, né? Além de proporcionar a perfeição, a possibilidade da perfeição para o espírito, nesse caminhar, nessa senda evolutiva, o espírito também tem atribuições perante a própria criação. Ele é um copartícipe, ele é um auxiliar. Quando nós lemos, por exemplo, em André Luiz, Evolução em Dois Mundos, em que ele nos diz que o espírito planetário, e aí ele se refere também a Jesus, que seria o responsável pelo desenvolvimento do nosso planeta, Jesus e a sua hierarquia celeste. O que significa a hierarquia celeste, se não outros espíritos que estavam naquele momento e que até hoje, auxiliam nesse processo. Então, todos contribuem, desde o mais evoluído, que contribuem de uma forma diferente, claro, até aqueles espíritos da natureza, que estava dizendo há pouco, que ainda que inconscientemente contribuem para os fenômenos da natureza. Então, tudo é útil, nada se cria que não seja útil nesse universo. É assim que, concorrendo para a obra geral, o espírito, ele próprio se adianta. Nós vimos há pouco sobre a questão da solidariedade, em razão da interconexão que há dentro do plano da manifestação. Então, dessa resposta, nós podemos extrair aqui a figura do progresso. Estamos aqui, então, na condição de encarnados para progredirmos. Estamos aqui para trabalhar com responsabilidade no processo da própria criação. E ainda, fazermos tudo isso manifestando a solidariedade. o que é a solidariedade? É bom que nós rapidamente falemos um pouquinho solidariedade, porque em seu sentido mais profundo, em seu sentido um pouco mais metafísico, a solidariedade é algo consciente e não é simplesmente dar, doar, não é isso. Solidariedade é uma consciência de que se faz algo para a sustentação desse próprio algo e para o crescimento desse próprio algo. É conhecer por que está fazendo aquilo, tomar parte daquilo. Então, a solidariedade é desenvolver uma ação contribuindo conscientemente para a realidade, para aquela realidade para a qual se contribui, para o crescimento, o fortalecimento daquela própria realidade. Isso é solidariedade. E aí nós podemos fazer, praticar, cometermos-nos com solidariedade em todos os aspectos que possamos imaginar, desde que forma consciente, contribuir para um fim maior. Lembra que Buda dizia, que eu falei há pouco sobre isso, que tudo que vive, vive para algo maior? Então, isso, de forma consciente, é a verdadeira solidariedade, é o conhecimento, é a percepção. Isso é solidariedade. E muitas vezes nós tratamos a solidariedade como que não deixa de ser também, claro, mas muitas vezes nós não imaginamos o contexto pelo qual contribuímos. Vamos doar na campanha X, Y, nós doamos, claro, é muito válido isso, já é um primeiro exercício, mas às vezes estamos desconectados daquela realidade. Bem, nesse sentido, é importante também aqui para a fixação desse conceito, eu estou me lembrando aqui também de um grande espírito que viveu no século XIII, pelo menos o fragmento desse poema é do século XIII, Rumi, ou Rumi, ele viveu no século XIII, era um filósofo, um místico, um poeta, um pensador, enfim, um espírito muito além do seu tempo e que veio para auxiliar, contribuir com aquela coletividade local da antiga Pérsia. Então, ele dizia o seguinte, que tudo que vive, desculpa, esse aí é Buda, que falou, já disse isso daí, Rumi dizia assim, na verdade, somos uma só alma, tu e eu, nos mostramos e nos escondemos, tu em mim, eu em ti, eis aqui o sentido profundo de minha relação contigo, porque não existe entre tu e eu, nem eu, nem tu. Olha que interessante, essa visão, né, mística, mas traduzindo, né, uma realidade profunda, que é a unidade, que é a interconexão, enfim, que é um propósito maior da própria existência. lá na Gênesis, nós temos, Gênesis, escrita por Allan Kardec, a Gênesis, né, não é o Gênesis, quando ele está discorrendo sobre as reencarnações, ele diz lá, o princípio da reencarnação é uma consequência necessária da lei de progresso, da lei de progresso, nós vimos ali há pouco os espíritos próprios respondendo, dizendo que um dos objetivos da encarnação dos espíritos é o próprio, a própria evolução, né, a própria perfeição, o atingimento da perfeição, que nada mais é do que o progresso, o caminho do progresso. Temos também Emmanuel, no livro Consolador, né, um livro de 1940, lá na questão, no item 119, é perguntado a ele, como devemos proceder para dilatar, para ampliar a nossa capacidade espiritual? Olha, é uma pergunta inteligentíssima, né, como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual, ou seja, a nossa percepção, né, no plano da essência, nós ficamos muito vinculados, fincados mesmo, aqui no plano da matéria, no plano do relativo, no plano do ego, nós precisamos exorbitar, extrapolar desse plano, e fazer movimentos cada vez maiores, de digressões, pelo menos no início intelectuais, e depois, mais para cima, digamos assim, não é questão geométrica, mas é vibracional, mas intuitivas, né, isso é exercício, isso é solidariedade, isso é humildade, né, conforme nós veremos a finalidade dos mestres, né, que é servir, então, Emmanuel, aqui Emmanuel respondendo, ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, ou seja, o caminho é para todos, mas a caminhada, ela é individual, não há como alguém evoluir por outro, a jornada é individual, o caminho é conjunto, mas a caminhada é individual, então, isso, de alguma maneira, quando nós passamos a ter essa consciência, nós nos tornamos mais seguros, e ao mesmo tempo, talvez mais humildes, porque nós sabemos que, nós sabemos que não há qualquer razão para a cobrança alheia, o que o outro vai fazer ou deixar de fazer, é claro, que numa profundidade maior, também diz respeito a mim, lembra, porque nós vivemos conectados um ao outro, de uma maneira sutil, que não percebemos e não compreendemos ainda, mas nós vivemos, então, o bem que eu experimento para ser efetivo, para ser real, precisa ser o bem de todos, senão ele é um bem egóico, mas enfim, então, esse esforço próprio, a consciência desse esforço próprio, faz com que eu acabe substituindo, digamos assim, substituindo as lupas, ou os binóculos, pelo espelho, e passe a ver a mim mesmo, não de uma forma egoística, jamais, mas de uma forma consciente, que o trabalho de assésio, o trabalho de ascensão, é próprio, é individual, não posso cobrar, não posso julgar, não posso apreciar no outro, tem de ser sempre, em mim mesmo, então, é isso que diz Emmanuel, o esforço próprio, dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho, e de lições da terra, onde Jesus ouve, por bem, instalar a nossa oficina, de perfectibilidade, para a futura elevação, dos nossos destinos, de espíritos, imortais, talvez não compreendamos ainda, o que significa, ser um espírito imortal, porque se compreendêssemos, reforçaríamos, ratificaríamos, em nós, aquele binômio inicial, que falamos, ou seja, o dever, o sentimento de dever, perante a criação, e a reverência, perante essa mesma criação, pode existir, inteligência, sem desenvolvimento, espiritual, lá no livro, dos espíritos, tem uma questão, semelhante, que é a questão, 780, que cuida, do progresso, intelectual, e moral, intelectual, e moral, ou seja, conhecimento, e sabedoria, conhecimento, e sabedoria, e aqui, a questão, é praticamente a mesma, pode existir, inteligência, conhecimento, sem desenvolvimento, espiritual, ou seja, sem moralidade, nós estamos falando, de moralidade divina, vou falar um pouquinho, mais daqui a pouco, não essa moralidade humana, existe uma moral, de uma sociedade, a moral de um povo, a moral de uma corporação, a ética, diremos melhor, responde Emmanuel, inteligência humana, sem desenvolvimento, sentimental, e observemos bem, o que significa, aqui, desenvolvimento, sentimental, não é esse sentimento, puramente material, humano, não é isso, esse sentimento, que dá prazer, efêmero, prazer, passageiro, impermanente, não é esse sentimento, é um sentimento, muito mais profundo, é o sentir com o próprio coração, não o coração físico, mas, o coração como centro, de inteligência, o coração como centro, de alinhamento, com o coração maior, do universo, é esse sentimento, que Emmanuel se refere, porque nesse desequilíbrio, do sentimento, e da razão, é que repousa, atualmente, a dolorosa, realidade do mundo, o grande erro, das criaturas humanas, foi entronizar, ou seja, foi dar muito valor, apenas a inteligência, esquecendo, ouvidando, esquecendo os valores legítimos, do coração, nos caminhos da vida, então, nós temos aqui, o progresso intelectual, a razão, e nós temos aqui, também, o progresso moral, que é o sentir, o sentimento, aliás, essas grandes verdades, das quais, estamos aqui, humildemente, nos referindo, essas grandes verdades, elas são alcançadas, pelo sentimento, não é pelo intelecto, elas sobreparem, além da mente, então, nós precisamos, encontrar um caminho, do coração, porque essas verdades, elas, são percebidas, a percepção, chega até lá, só com o coração, elas precisam ser, sentidas, elas se ocultam, se velam, daquele que busca, apenas com o intelecto, e se mostram, àqueles, que a demandam, com o puro sentimento, do coração, então, essas verdades, são sentidas, ela, por isso que a verdade, o alcance da verdade, é uma realização, interior, orar, e para isso, temos também, orar e vigiar, que Jesus nos ensinou, orar e vigiar, ou seja, a melhor oração, é o trabalho, em serviço, e a melhor vigilância, é a coerência, nas nossas ações, então, orar e vigiar, como sendo trabalho, e coerência, e aí, nós falamos da moral, desenvolvimento moral, essa moral, que nós estamos falando, é a moral, divina, essa, o que é a moral, perguntaram, a um desses mestres, o que é a moral, é a ciência, dos direitos, e obrigações, não os nossos, direitos, e obrigações, do relacionamento, como sociedade, é muito mais, do que isso, direitos, e obrigações, perante as leis eternas, e imutáveis, criadas, por Deus, aquelas mesmas, que segundo o livro, dos espíritos, estão na nossa, própria consciência, então, isso, é agir com moralidade, é agir em estreita consonância, com essas próprias leis, com o fluxo, dessas leis, toda vez, que não fazemos isso, causamos um desequilíbrio, em nós, e onde, nós estamos, e aí, precisa da correção, né, o que, em outras tradições, se diz que é pecado, né, que é o pecar, na verdade, é se desviar, daquele fluxo, regular, que essas leis todas, nos oferecem, né, então, quando nos desviamos, é preciso que nós voltemos, nos reajustemos, a esse mesmo fluxo, e isso, se dá, então, de uma forma, que nós precisamos, pelas, reencarnações sucessivas, nos reajustarmos, né, energeticamente, com esse mesmo caminhar, então, é nesse sentido, então, essa moral, é justamente, esse sobraçamento, essa aproximação, dessas leis eternas, e imutáveis, né, que nos regem, a todos, daí, decorre a ética, né, que se buscava, a ética, é viver de acordo, com essa moral, essa moral divina, que nós estamos, nos referindo, essas leis, que estão em nós mesmos, nas nossas, consciências, né, isso é, então, agir com ética, né, essa ética, divina, digamos assim, e aí, nesse ambiente, nessa esfera, dessas leis eternas, e imutáveis, estão as virtudes, olha que interessante, as virtudes que, sempre foram buscadas, pela humanidade, né, então, essas virtudes, decorrem, dessas leis, e aí, eu peço, para passar um pouquinho, para frente, no quadro seguinte, virtudes são qualidades, ou valores espirituais, lembrem, que nós estamos falando, num plano, um pouco mais, transcendente, virtudes são qualidades, ou valores espirituais, são imanentes, aos páramos, às regiões, sumamente espirituais, e vibram, além do espaço, tempo, onde não há, qualquer resquício, de separatividade, apenas a unidade, de tudo, e em tudo, daí serem eternas, e universais, quando autorrealizadas, isto é, quando o homem, as experiencia, em si mesmo, remetem para o eterno, o homem virtuoso, é um ser em paz, pois já se descedenta, nas fontes puríssimas, da profunda compreensão, da vida, e do seu desenvolvimento, experimenta a paz, celestial, a paz de Deus, um dos dons divinos, à disposição do homem, essa paz, que irradia, desde o coração, do universo, lá em Filipenses, já estou caminhando, para o fim, quase acabando, lá em Filipenses, carta aos Filipenses, Paulo de Tarso, quando escreveu, teria escrito, da prisão, essa carta, a igreja, de Filipos, igreja, não como templo, de pedra, mas igreja, como comunidade local, ele estava preso, era preso de Nero, do imperador Nero, mas teria escrito, essa carta, a igreja de Filipos, justamente, para demonstrar, que mesmo preso, fisicamente, ele era livre, ele era livre, em espírito, e nutria, a mesma alegria, como se estivesse lá, na própria igreja de Filipos, então, a alegria, acompanha o homem, onde ele esteja, a alegria, ela é interior, e independe, de fatores externos, a alegria, dessa compreensão, que Paulo nos diz, e a paz de Deus, que excede, todo, o entendimento, guardará, os vossos corações, e os vossos pensamentos, em Cristo Jesus, provavelmente, Paulo, como era um doutor da lei, lá no Sinédrio, ele, conhecia, outras literaturas, e esse, que excede, todo o entendimento, nós vamos encontrar, também, num texto védico, quase que um resumo, dos textos védicos, da literatura indiana, os Upanishads, milenar, diz que, há uma paz, que transcende, todo o entendimento, e aquele, que a compreende, vive, no eterno, é isso que diz, olha que bonito isso, milenar, ensinamento milenar, talvez, reproduzido aqui, nesse, nesse, versículo de Paulo, em Filipenses, né, Sócrates, já dizia também, né, que não ter necessidades, é viver no divino, não ter necessidades, é viver no divino, bem, tem muita coisa, para nós conversarmos, mas, quem sabe, vai ficar para uma outra, oportunidade, né, o que é viver no eterno, se não viver, só para finalizarmos, porque, eu disse que falaria um pouquinho, sobre a questão do tempo, né, de uma forma mais, transcendente, um pouco, o tempo, que nós imaginamos aqui, é um tempo, relativo, serve para nós apenas, se nós, por exemplo, por exemplo, formos a um outro planeta, do próprio sistema solar, o tempo material lá, será outro, porque o tempo, ele é contado, em relação, a fenômenos, por exemplo, dia e noite, semana, meses, giro em torno do sol, esse é o tempo material, que nós conhecemos, e nós precisamos dele, né, mas tempo, para nós, aqui no estágio em que nos encontramos, ele serve apenas, para nos, segundo a própria espiritualidade, para nos dar, a noção de consequência, para nos dar, a noção de consequência, portanto, em essência, não há o tempo, há a eternidade, passado e futuro, são inexistentes, são tempos, apenas psicológicos, são tempos psicológicos, o problema, é que nós fazemos, a maioria ainda faz, do passado, ou do futuro, o próprio tempo presente, e aí não fica legal, né, porque nós precisamos desenvolver, é no presente, nem no passado, nem no futuro, a própria psicologia diz, né, que o passado pode gerar a depressão, o futuro em excesso gera ansiedade, e assim por diante, né, mas já se conhecia sobre isso, então nós precisamos viver no presente, mas o que é o presente? será que o presente existe? É agora? Ou já foi? Né? Então, se nós dividirmos o tempo, infinitesimalmente, nós não encontraremos o presente, porque, aquilo que nós chamamos de presente, é uma janela, da própria eternidade, por isso que os antigos, né, diziam, os antigos mestres, viva na eternidade, viverás em plenitude, então, o que nós podemos fazer, é, pôr toda a nossa atenção, naquilo que estamos fazendo, é viver plenamente aquilo que fazemos, e de alguma maneira, estaremos, é, vivendo nessa eternidade, onde realmente tudo acontece, o passado, e o futuro, são apenas no plano da mente, né, então, é, precisamos, é, pensar um pouquinho sobre isso, né, André Luiz, já nos alerta também sobre isso, o espírito André Luiz, né, onde estiver, é, a sua atenção, invariavelmente, aí estará o homem, onde estiver a sua atenção, é, estará o homem, aí, ou seja, é, quantas vezes estamos, faz, realizando algo, né, mas o nosso pensamento está muito longe, dali, por isso que espaço-tempo, é relativo, né, é mais no campo da mente mesmo, mas, enfim, é, para a conclusão, e depois iremos para o nosso passe coletivo, fica aí a reflexão, né, nas esferas da ordem suprema, das leis eternas, imutáveis e universais, tudo flui naturalmente, e sustenta a multiplicidade universal, é o absoluto sustendo o relativo, assim, impostergável e de grande sabedoria, buscar pelo estudo e trabalho edificantes, a sintonia com essa ordem suprema, onde não cabem as vibrações, nem do apego, nem dos interesses egoísticos, pois nessa culminância divina, residem as bases primordiais das virtudes, que é a moral sagrada, e da consciência cósmica, que é o eu universal, essa consciência que não separa, que não divide, que não segrega, porque já percebe a unidade e a universalidade de tudo. Então, fica aí a reflexão, né, para os amigos, no dia de hoje, a respeito do propósito da vida, né, essa vida como poço divino, alcançar todos os escaninhos desse universo manifestado. Espero, humildemente, ter contribuído, né, para o processo de reflexão dos amigos, e esse foi o objetivo do estudo do dia de hoje. Agradeço a todos, pela atenção, pela paciência, e quem sabe, tornaremos aí esses temas de uma forma mais aprofundada em outras oportunidades. Obrigado a todos. Vamos, obrigado. Vamos passar, então, ao nosso passe coletivo. O passe coletivo, ele é, de alguma maneira, mais abrangente, porque, na medida em que nós estamos, pouco mais deficitários energeticamente, né, digamos assim, nós recebemos os efluvios, né, do ambiente. Mas, na medida em que nós já consigamos também, né, doar um pouco dessa nossa energia, ela será aproveitada pela espiritualidade, e alocada onde quer que seja necessária. No espírito, né, do estudo do dia de hoje, que foi esse universalismo, né, essa saída do egocentrismo, né, essa visão de algo muito maior, para o qual nós contribuímos, vamos tentar fazer um exercício, de, no nosso momento de reflexão, é, preferencialmente, nada pedirmos, para nós mesmos, né, pedir àqueles nossos irmãos mais necessitados, e que, de alguma maneira, eles estando bem, nós também estaremos melhores. Então, vamos elevar o nosso pensamento, vibrando o amor universal, no mais profundo, de nossas almas, interessada ao universo, a nada em específico, mas ao universo como um todo. Que os nossos irmãos maiores, que atuam, com essas energias, poderão assim, encaminhá-las, onde seja necessário. Imaginemos, uma luz azul, uma energia azul, alcançando, a todos nós, e ao mesmo tempo, partindo, do nosso coração, em direção ao todo, harmonizando, e equilibrando, tudo, em nosso derredor. Imaginemos, essa mesma luz, nos nossos lares, nos nossos, entes queridos, e nos nossos, essa luz, nos presídios, nos hospitais, nas ruas, e nos nossos, essa luz, também nos vales, das sombras, despertando, os nossos irmãos, que assim como nós, no fundo, anseiam, pela própria, evolução, imaginemos, essa luz, alcançando, a terra, o nosso planeta, como um todo, fortalecendo, a própria grade, energética, do nosso orbe, tornando aqui, o mundo, mais equilibrado, mais harmonioso, e portanto, mais dispensador, da paz, que todos nós, necessitamos. e essa luz, aos poucos, retornando, para todos nós, vai também, em nosso ambiente, interior, proporcionando, essa mesma harmonia, esse mesmo equilíbrio, em cada célula, em cada vida, que contribui, para o nosso corpo físico, alcançando também, os nossos corpos, sutis, harmonizando-os, equilibrando-os, enfim, trazendo, a todos nós, aos nossos irmãos, ao nosso planeta, a rigidez, a saúde energética, necessária, para o atingimento, dos fins, a que todos, somos, destinados. nesse ambiente, de luz curativa, nós vamos, agradecendo ao Criador, por mais essa oportunidade, de estudos, de reflexões, de esclarecimentos, e de contato, com essas verdades, sublimes, trazidas, por esses, nossos irmãos maiores, da espiritualidade. Obrigado, também, aos nossos, mentores, o mentor, da nossa casa espírita, o mentor, dos nossos lares, o mentor, de cada um, de nós, e com essa, profunda gratidão, com esse sentimento, agora, renovado, e compreendido, de solidariedade, nós, em nome de Deus, finalizamos, o nosso passe coletivo, e os estudos, desta manhã, que assim seja. Amém. Tchau, tchau.